E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo nesta terça-feira. Eu sou o Leandro e estamos aqui com aquele tema que muita gente gosta de acompanhar no canal, que toda semana passa por aqui para conferir, onde nós falamos sobre sentimentos, como está o sentimento dele ou dela, da pessoa que faz parte dos seus pensamentos para ver o que as cartas falam sobre o sentimento desse alguém por você, para que você possa entender mais também das suas possibilidades, se há, nesse momento, uma abertura afetiva ou não, ok? Então, vamos às cartas para mais uma atividade aqui no canal, embaralhando para a colocação. Então, aqui, conforme o habitual, cartas na esquerda e na direita para você escolher. E teremos aí, junto com as cartas, na esquerda uma raulita azul, na direita um quarto azul verde. Faz a sua escolha, enquanto você está aí escolhendo o meu pedido para inscrição no canal. Se você passa por aqui e ainda não se inscreveu, eu sempre faço esse pedido porque é muito importante, é uma grande ajuda da sua parte para que possamos levar essas mensagens a cada vez mais pessoas. Então, conto com você. E vale dizer também que hoje estamos começando a turma 2 de Tarot na Escola Virtual Lunação. Se você não se matriculou, dá tempo. Na verdade, as matrículas ficaram abertas até o final de novembro. Por quê? As aulas são gravadas e ficam na área de estudos, tá? Então, você não irá perder conteúdo. Se você quiser aproveitar a oportunidade, dá para se planejar ainda nos próximos dias para entrar nessa turma. Dependendo, se você quiser entrar daqui a duas semanas, ainda vai dar. O que você vai precisar nesse comecinho é só se dedicar um pouco mais para colocar o conteúdo em dia. E a partir do segundo mês, você acompanha a turma normalmente, tá? O curso dura seis meses, tem aulas novas na área de estudos a cada terça e quinta-feira e tem certificado de conclusão. Se você quiser informações a respeito, quiser se matricular, segue o link aí na descrição do vídeo, tá? Tendo dúvidas, e-mail contato arroba alunação ponto com. De repente, é a chance ainda de você aproveitar 2019 dando esse passo na sua vida, né? Providenciando um estudo, de repente um caminho até profissional na área esotérica. Por que não, tá? Muito bem. Então, vamos à nossa leitura. Como está o sentimento dele ou dela hoje. Tiramos ali a raulita azul. Cartas da esquerda para você. A chave, a âncora e o jardim. Cartas muito interessantes para falar sobre sentimentos, tá? Vamos falar aqui primeiro do jardim. Olha, a carta aqui pode refletir o desejo de convivência, de estar por perto, de fazer algo juntos, tá? Então, isso já é um ponto positivo para você. O que mais a gente tem? A âncora que fala sobre segurança. No caso da área afetiva, estabilidade emocional. Então, é um sentimento que combina com a ideia de ficar numa boa com você, tá? De buscar uma situação tranquila para viver, onde possa se estabilizar juntos. O que combina muito mais com relacionamento, né? Quando a gente joga âncora, a gente quer ficar por ali. Então, isso é uma relação para que seja algo construtivo. Então, existe esse sentimento, tá? De buscar uma situação de convivência, ok? Compartilhar do dia a dia para essa estabilidade emocional, para essa segurança a dois, tá? E nós temos a chave, né? Que fala sobre situações muito positivas, né? O desejo de poder conquistar algo ao seu lado, né? De poder realmente construir uma relação que possa dar certo. Já que a gente estava falando disso, olhando para a âncora, perdão, né? Já comentamos sobre jardim, conviver, estar por perto, tá? E a chave que traz o quê? Solução para as nossas questões, né? Então, pode ser alguém que tenha esse sentimento de querer resolver a vida afetiva, tá? De não querer ficar dando passos no vazio, de não ficar se aventurando sem chegar a nada. É um desejo de resolver, tá? De encontrar um caminho para trilhar e muito provavelmente esse caminho te envolve, então. Já que você veio aqui e recebeu essa leitura. Então, são cartas que falam sobre grandes possibilidades para você. Porque há um sentimento aí muito positivo que flui, né? É claro que vale sempre aquilo que eu recomendo por aqui. Veja qual é o seu caso, né? Se de repente você está vendo que está dando tudo errado, que uma tal pessoa não quer falar com você, não corresponde, te bloqueou. Não adianta você ignorar tudo isso que está acontecendo e achar que o baralho cigano vai resolver a sua vida amorosa, tá? Agora, se você está aí, né? Lidando com alguém, está fluindo e tal, e você recebeu isso, aí veio mais a calhar para você. Então, a gente tem que sempre, o quê? Prestar atenção na nossa realidade. Não é achar que dá para esquecer tudo o que está acontecendo e esperar que o baralho transforme a nossa vida, tá? Porque não é assim. Ele nos dá uma direção, uma energia e a gente precisa perceber como isso flui no caminho de acordo com o que estamos vivendo, tá? Mas, de qualquer maneira, são cartas que trazem, sim, grandes possibilidades para você, já que refletem o sentimento da pessoa que faz parte aí dos seus pensamentos, né? E vemos aqui sentimentos no sentido de uma construção a dois, né? De um desenvolvimento afetivo aí, ok? Então, agora vamos olhar aqui na direita, tirando o quartzo verde. O que vai virar para você? Carta da torre, da montanha. E da raposa. Aqui nós vemos alguém que não está muito afim de se posicionar ao seu lado nesse momento, tá? Então, se você está vivendo dias nos quais você percebe que não há correspondência, ou se a coisa estava fluindo e, de repente, parece que esfriou. Então, você tem uma explicação para isso nessas cartas, né? Se você estiver experimentando algum tipo de dificuldade com a pessoa de quem você gosta. Por quê? Nós temos essa pessoa afim mais de ficar no próprio canto, ó. A torre fala disso, né? De introspecção, tá? De quando a pessoa quer ficar na dela. Não está tão afim de compartilhar, de falar do que sente. Então, a gente precisa saber respeitar esse espaço do outro, tá? É como a pessoa se sente, então tem que respeitar. Não há muito como transgredir isso porque você acaba perdendo pontos, tá? É o tipo de coisa que a gente faz e que se volta contra nós. Então, não adianta forçar a barra, esse é o ponto, tá? Por quê? Que essa pessoa está ali, então, querendo ficar no canto dela, está com uma postura mais introspectiva. De repente, por dificuldades, né? Que fazem parte da vida. A montanha fala disso, desafios que precisa superar. Então, é alguém que, de repente, está ali vivendo as suas questões individuais e está querendo buscar mais do entendimento da vida a respeito disso, né? Buscar mais força interior para a superação de algumas questões e não está querendo se abrir tanto com você em relação a isso, né? Então, novamente, respeite, certo? Cada um tem o seu momento de se colocar mais ao lado de alguém ou de se retrair mais, precisar mais da própria energia. Você também vive momentos assim, tá? De querer ficar mais na sua, pelas suas razões. A outra pessoa também pode viver um momento como esse, né? O que a gente não pode é achar que tudo que a outra pessoa faz é por nossa causa, né? Se ficar querendo pensar onde nós erramos ou o porquê de tudo, não pode haver paranoia, tá? Cada um toca a sua vida conforme dá e, na hora que fica legal, a gente se apresenta para viver, né? Ao lado de alguém, ok? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, refletindo os sentimentos, já mostrando a alguém que está, né? Assim, sem tanta correspondência agora, pelas razões que estamos expondo aqui, aí vem essa raposa. Esse é o cachorro batendo na porta aqui. Aí vem essa raposa que fala sobre o quê? É um posicionamento mais de cautela, de querer observar mais as coisas, né? De querer buscar mais entendimento, até para saber mais da oportunidade, da hora certa de agir. De repente, até a hora certa para se colocar ao seu lado. É alguém que tem a percepção que, de acordo com como a vida está acontecendo, não está exatamente no melhor momento. Então, por isso é que esse alguém fica aqui, olha, numa posição mais introspectiva, mais no próprio canto. E você, de fato, precisa respeitar isso, precisa ser um pouco paciente, tá? Não é o momento de maior entrega afetiva, o que não significa que vai dar tudo errado. É simplesmente a fase e a gente tem que respeitar isso. Então, essas cartas são úteis para te dar uma luz, né? Assim, poxa, por quê? Que não me responde, por que que não está correspondendo, por que que parece que a coisa estava indo bem e esfriou, está meio distante. Por causa disso, tá? Às vezes é um momento de vida que não nos ajuda a colocar um foco maior na vida afetiva, né? Para desfrutar do que a vida tenha a oferecer nesse sentido. É uma questão de calma, de deixar passar. A gente sempre faz aqui, uma vez por semana, esse vídeo. Então, você tem a chance de um acompanhamento. E esses acompanhamentos te ajudam a ver justamente o quanto há de abertura ou não, para você saber o que esperar e entender também o que te cabe fazer. Se está na hora de procurar, se está na hora de fazer uma tentativa, ou se está na hora de ter paciência, deixar passar um pouco, tá? Assim você tem as suas percepções aqui nas cartas. Certo, gente? Então, finalizamos mais um vídeo. Eu agradeço pela presença. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até o próximo encontro.